Rejubilate cidade santa, eis que vem o rei que nos remiu, exultemos juntos de alegria, nova páscoa ele nos abriu. Bonito canto, né? Não se engane se você pensou em utilizá-lo no Domingo de Ramos, ele não é próprio pra lá não, tá? Ele é próprio pra um outro dia na liturgia, no quarto domingo da quaresma. Que bom que você buscou esse canto aqui no YouTube e encontrou esse vídeo, porque eu te convido pra gente ensaiar juntos esse canto. Até o finalzinho você vai aprender a cantar e depois vai poder utilizar ele aí na sua comunidade, nas celebrações. Vamos juntos? De novo o refrão. Rejubilate cidade santa, eis que vem o rei que nos remiu, exultemos juntos de alegria, nova páscoa ele nos abriu. De novo? Rejubilate cidade santa, eis que vem o rei que nos remiu, exultemos juntos de alegria, nova páscoa ele nos abriu. Tranquilo? Vamos pras estrofes? Já se cumpra a grande profecia, vem chegando a libertação. O pastor que guia nossas vidas, vem nos dar um novo coração. Segunda. Escutemos a palavra viva, que nos leva para o rumo certo, é o Deus que vai do nosso lado, conduzindo-nos pelo deserto. Foi? De novo, a estrofe 1. Já se cumpra a grande profecia, vem chegando a libertação. O pastor que guia nossas vidas, vem nos dar um novo coração. 2. Escutemos a palavra viva, que nos leva para o rumo certo, é o Deus que vai ao nosso lado, conduzindo-nos pelo deserto. Foi? Volta na primeira, vamos por partes aqui, você vai aprender junto comigo. Vamos lá. Já se cumpra a grande profecia, vem chegando a libertação. Repete até aí. Já se cumpra a grande profecia, vem chegando a libertação. Foi? Continuando. O pastor que guia nossas vidas, vem nos dar um novo coração. Essa parte. O pastor que guia nossas vidas, vem nos dar um novo coração. Bora juntas as duas. Já se cumpra a grande profecia, vem chegando a libertação. O pastor que guia nossas vidas, vem nos dar um novo coração. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Refrão. Refrão. Rejubila-te, cidade santa. Eis que vem o rei que nos remiu. Exultemos juntos de alegria. Nova Páscoa ele nos abrigui. Passamos estrofe e refrão. Agora a gente vai passar inteiro, para que você guarde bem. Esses cantos do tempo da quaresma são muito ricos de conteúdo. Um conteúdo muito precioso que realmente nos leva a oração, a conversão, a penitência. Olha, mas esse canto é muito alegre. Claro. Ele vai ser usado no domingo da alegria. E não é uma alegria qualquer. Uma alegria que a gente tem certeza que Jesus vai nos salvar pela sua paixão, morte e ressurreição. Uma alegria que a gente canta com confiança. É claro que, por ser o quarto domingo da quaresma, a gente vai cantar com uma alegria um pouco mais reduzida do que a alegria que a gente está reservando para a Páscoa. Esse e outros assuntos, eu falo mais com você na nossa formação online sobre os cantos e a liturgia do tempo da quaresma. Não sei se você sabe, mas eu preparei um conteúdo especial online, que você pode fazer a hora que você quiser, de onde você estiver. Porque eu não sei se na sua comunidade tem ou não formação litúrgica, ou se você é daqueles que foge da formação quando tem. Então aí a formação chega até você, online. O link vai estar aqui embaixo no meu site, tá? Depois você confere lá, que eu acho que você vai gostar. Vai ganhar uma nova forma, formação. Vai gostar disso. Vamos então ensaiar esse canto inteiro? E agora você canta comigo. Eu não estou te ouvindo, tá? Eu acho que você precisa cantar um pouquinho mais alto para a gente poder concluir aqui o nosso ensaio, hein? Rejubila-te, cidade santa Eis que vem o rei que nos remiu Exultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Rejubila-te, cidade santa Rejubila-te, cidade santa Eis que vem o rei que nos remiu Exultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Já se cumpra Já se cumpra a grande profecia Já se cumpra a grande profecia Lá, vem chegando a libertação O pastor que guia nossas vidas Vem nos dar um novo coração Rejubila-te, cidade santa, eis que vem o rei que nos rembeu Exotemos juntos de alegria, nova Páscoa ele nos abriu Escutemos a palavra viva, que nos leva para o rumo certo É o Deus que vai ao nosso lado, conduzindo-nos pelo deserto Rejubila-te, cidade santa, eis que vem o rei que nos rembeu Exotemos juntos de alegria, nova Páscoa ele nos abriu Rejubila-te, cidade santa, eis que vem o rei que nos rembeu Exotemos juntos de alegria, nova Páscoa ele nos abriu Falei que você ia aprender até aqui no final, ó Eu já estava escutando você cantando junto comigo Muito bom, né? Nada que um pouquinho de dedicação e ensaio não ajudem A dica que eu te falei sobre a formação, o link está aqui embaixo Se você ficou com dúvida, volta, assiste novamente Cante junto, até que você tenha mais segurança ainda Se te falta isso, o vídeo está aqui para isso Para você repetir quantas vezes for preciso Tá jóia? E aqui na descrição, então, o link do meu site Para você ver as formações online E também o canto diário Esse aqui, ó A nossa plataforma que tem os cantos já organizadinhos Para cada dia Se você tem dificuldade com a escolha dos cantos Durante a semana De domingo a domingo Tem tudo lá Eu deixo tudo prontinho para você Eu te encontro no próximo canto Se você não for inscrito, se inscreva, hein? Eu quero te ver aqui de novo Tchau 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 Tchau